Vai lá perto do caminhão Se inscreva no canal, deixa um joinha Vai ali ó Sobe ali fi, devagar, vai lá devagar Sobe aí, sobe aí, devagar Senta lá, vai Senta aí, senta aí no banco Faz um joinha aí pro pai E aí garoto, faz um joinha aqui E aí garoto, se inscreve no canal, deixa um joinha Matheus visitando Corpo de Bombeiro, Mogi Mirim Mogi Mirim, Corpo de Bombeiro de Mogi Mirim Se inscreve no canal, deixa um joinha Desce fi Desce Aqui ó, aqui ó, aqui ó Vamos joinha aí garoto Vem filho Vem filho